E aí galera do YouTube, hoje eu estou aqui para mais um episódio de Cidade e hoje eu vou fazer a Câmara de Vereadores. E me desculpem, me desculpem, me desculpem mesmo, mesmo, por não ter mais gravado os vídeos, tá? É porque eu não estava tendo tempo, tudo bem? Mas agora vou tirar um dia para gravar um bocado de vídeos para que postarem, para vocês. E hoje eu vou fazer a Câmara de Vereadores. Então já se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo e coloque as sugestões de vídeos para a gente fazer, né? E olha a minha skin. Muito linda, né? Pois. E ela é toda azul. Gostei muito. Então vamos começar. Pronto, galerinha. Deixa eu só pegar mais uma coisinha aqui. Começou a chuva. Deixa eu tirar aqui a chuva. Eu acho que deve ser de tempestade, né? Mas, tchau. Chuminha. Eu vou pegar aqui. É, esse aqui vai. Esse para fazer o... A bandeira, né? E vamos logo começar. Eu peguei aqui essas cores de lã porque eu vou fazer a bandeira, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. 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 Vai ter esse espaço aqui, tá? E eu tô pensando em fazer uma passagem secreta, em off, né? Uma passagem secreta da prefeitura para a Câmara de Variadores. E eu vou preencher aqui, e já volto. Pronto, galerinha. Eu pensei em aumentar mais um, tá? Pronto, eu acho que eu vou fazer aqui por 4. Ficaria melhor. E se você não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve. Porque está chegando setembro, e em setembro vai fazer um ano de canal. E nesse um ano de canal, eu vou pintar o meu cabelo, tá? Mas eu vou pintar o meu cabelo com a tinta que sai. Viu? Que sai na água. Tá? E eu vou decorar este... Esta Câmara de Variadores, né? Eu acho que num outro episódio, tá? Eu acho, se der pra fazer, eu faço outro. É... Eu vou escolher agora aqui. Ah, esqueci. Vou passar uma listra aqui. Azul, tá? Azul... Eu acho que é azul, não. É... Vou passar... Preta. Bem preto mesmo. Também não gostei. Ah, eu acho que eu vou deixar sem listra mesmo. Sem listra. Pronto. E agora eu vou pegar o chão, né? Que eu vou usar e já volto. E as decoração. Galerinha, o meu chão vai ser deste chão aqui. É do bloco de quarto. Me desculpem. Ah, que lindo. Na versão. 1.11. 1.14. Ah. 1.11 mesmo. É muito lindo. Meu Deus. Desculpem, tá? Pelo barulho que ele está passando aqui. É porque eu estou gravando esse vídeo. Nenhum domingo, tá? E é por isso. E, gente. Vocês viram, é... Domingo passado. Aventras na cozinha. Pois, eu fiz um... Sorvete, né? Com tangue. É muito fácil. Muito fácil mesmo. E hoje, eu não posso dar um spoiler, né? Que eu vou... Postar, né? Seis horas. Todos os dias eu vou postar vídeo seis horas. Menos... Quarta. Nesse sábado É... E nesse domingo também Vai ter... Hum... Eu acho que vocês não sabem, né? Mas eu participo aqui em uma fanfarra, tá? Da... Min... Da cidade Do deserto que eu moro E nós vamos viajar. E vocês vão acompanhar tudo. Tá? Então, fique ligadinho. Ai, é muito mais fácil assim. Pensei que não dava. Vou colocar aqui o chão todinho. E... E... Já... Volto. Gente, demorou, viu? Ah! E deixa eu... Falar com vocês. É... Eu tenho um Instagram, tá? E já vai correndo lá. E já me segue, tá? Que eu posto muitos stories. Tá? Estou colocando aqui O... O... Vídeo. Porque é esta que vai ser a minha porta. Tá... É... Deixa eu pegar aqui. Pronto. Abre. E fecha. Mentira. Não abre e fecha. Mas só... Deixa eu abrir assim E parece uma porta. É muito simples. E... Vou colocar aqui... Tá? Cá fora. Esse espaço aqui... Todo, 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 todo... Vai ser da parte das bandeiras, né? Por enquanto... Eu... Só vou colocar do Brasil. Tá? E depois também vou colocar do estado, tá? Que eu moro. Que é... Na Bahia. Tá? No... Na verdade. Na Bahia. Obrigado.